Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database e aproveito para desejar a todos aí um feliz ano novo. A gente já fez uma live falando do nosso cronograma desse ano, vou deixar linkado aqui na descrição o cronograma no nosso site, porque o vídeo da live ficou com uma hora e meia. Mas enfim, se você quiser ver a live também, também vou deixar linkado aí na descrição para você assistir. De qualquer forma, esse é o primeiro vídeo que eu realmente gravo em 2020, então um feliz ano novo para todo mundo. Bom gente, Resident Evil 3 Remake saiu na Famitsu ano passado, no fim do ano passado, né? E aí eu ganhei uma Famitsu, gente! Olha só que coisa mais linda! Foi um presente do Socket, que é nosso apoiador, nosso moderador também das lives, tá? Tanto na Mixer quanto aqui no YouTube, inclusive se você não segue o nosso canal da Mixer, eu vou deixar linkado também na descrição, tá? Siga mixer.com.redatabase. Lá no cronograma também tem os nossos dias de live, nossos dias de vídeo, então confere lá para você não perder nenhuma atualização aqui do nosso canal e também lá da Mixer, para você não perder nenhuma live. E aí eu ganhei essa Famitsu aqui do Socket, ganhei de presente de Natal dele, tá? E aí tem uma matéria sobre Resident Evil 3, né? Que é sobre o que a gente vai falar hoje, tem sobre o Resistance também e tem sobre o Resident Evil 3 e tem essa entrevista, né? Com o Kawata e com o Peter Fabiano, que são os produtores do jogo. Eu falo japonês? Não, eu não falo japonês. Eu estou a caminho, inclusive, essa semana acabei de me matricular num curso de japonês. Olha aqui, mais imagens, ó, da matéria sobre Resident Evil 3 na Famitsu. Ó, olha aqui. Mais um trecho da matéria sobre Resident Evil 3. Aqui eu tô, na verdade, passando ao contrário, né? Olha só. Ó, muito legal, muito bonita a matéria. Tem também um trecho sobre o Resistance, né? Que, enfim, não que a gente se importe muito, né? Mas, enfim, tem que mostrar. E aqui, né, tem os trechos, né, da entrevista com os produtores. E é sobre o conteúdo da Famitsu que a gente vai falar. Como eu disse, eu não sei japonês ainda, porque eu vou começar a aprender esse ano. Mas, a gente tem um apoiador e amigo aqui também, que é o Pedro Icky, ou Pedro Oyagi, não sei como eu devo creditá-lo, que fez a tradução de algumas informações da Famitsu pra gente. Enfim, já saiu na mídia toda aí. Mas, eu vou passar as informações que o Pedro me passou, porque foi o que eu coloquei lá no nosso site, residentevo-database.com também. Então, bora lá. Bom, gente, de acordo com os produtores, a primeira parte do Resident Evil 3, ela vai ser bem focada nessa coisa da destruição de Raccoon City, a deterioração da cidade. Porque no 2, quando a gente chega na cidade, já passou o ápice da infecção. Então, dá pra ver, por exemplo, no trailer, aparentemente a Jill tá vendo as coisas acontecendo de dentro do apartamento dela, porque a gente já falou aqui que ela tá trancada por ordem da polícia, a ordem do chefe Irons, que ela tem que ficar em cárcere residencial, ela tem que ficar em prisão domiciliar, né? Ela foi suspensa dos Stars e ela tem que ficar presa dentro de casa, então ela tá observando de dentro do apartamento dela as coisas acontecendo. Então, no Resident Evil 2, isso não é mostrado, mas no Resident Evil 3 vai ser mostrado. Inclusive, vai ser mostrado sobreviventes tentando fugir e tudo mais, é capaz até que a gente encontre alguns sobreviventes. A gente vê no próprio trailer a galera correndo e tudo mais. Lembrou bastante o Resident Evil 6, né? Em tal Wokes, que a gente vê as pessoas fugindo e tal, né? Bem o ápice da infecção mesmo. E os produtores também disseram que o 2 e o 3 remake, ou reimaginação, ou releitura, ou do jeito que você quiser dizer, eles vão ser muito mais conectados do que o 2 e o 3 originais. E eu acho que isso também se deve porque, como eles foram desenvolvidos simultaneamente, em paralelo, dava muito mais pra você conectar as coisas, né? Dava muito mais pra você conectar os cenários, os acontecimentos. Então, talvez, coisas lá do Resident Evil 2, a gente vai ver sendo resolvidas no Resident Evil 3. A gente já sabe que, talvez, haja um encontro entre a Jill e o Kendo, por exemplo. Então, já é uma ligação entre o 2 e o 3, e é uma coisa que não tem no 3 original. Então, eu acho que eles vão explorar muito mais essas ligações entre os dois jogos, justamente porque os jogos foram feitos juntos. Então, dava pra criar essa conexão, ao contrário do 3 e do 2 originais. Que o 3, na verdade, ele foi planejado de última hora. Então, tomara também que eles possam agora, quem sabe, consertar algumas coisas. Eu falo isso, mas eu sei que isso não vai acontecer. É porque eu sou muito gado da Capcom. E o próprio 2 já criou alguns furos em relação ao original e em relação a ele mesmo. Como a queda da Ada, que não teria como ela sobreviver. Enfim, vamos aguardar aí pra ver o que que sai disso. Uma coisa que eu gosto muito, os produtores disseram que vai continuar, mas é a importância dos documentos, não só pra você entender a trama, mas pra você terminar o jogo. Isso também tem no próprio Resident Evil 2 Remake, isso tem em vários jogos da série, que às vezes pra você resolver um puzzle, um enigma, você precisa dos documentos. Então, a galera tava muito preocupada com essa coisa de ser mais focado na ação, mas não, vai ter muita coisa de que você precisa ler os files, né? Os documentos do jogo, os arquivos, pra você poder entender e pra você poder prosseguir no jogo. E isso eu acho maravilhoso. E sobre essa coisa da ação, realmente o Kawata já tinha dito, né? Que o jogo vai ter um foco maior em ação do que o Resident Evil 2 Remake. Então, comparado com o Resident Evil 2 Remake, o 3 vai ser mais ação, né? Mas ele reforçou também que as cenas de ação vão ser bem superiores às do 2, né? Em questão de, talvez, explosões e tudo mais. Eu tenho medo que viram o Resident Evil 6? Mas eu acho que, comparado com o 2, eu acho que faz sentido, porque a gente tem um Nemesis, né? Correndo atrás da gente. A gente tá no meio do ápice de uma infecção de uma cidade. Então, eu acho que faz todo sentido o jogo ser mais focado em ação. E assim, querendo ou não, eu acho que o 3 original, ele é, sim, um pouco mais focado em ação do que o 2 original. Justamente por causa do Nemesis, né? Você tem uma esquiva, né? Então, também tem mais inimigos, né? Porque você tá no ápice da infecção, então tem muito mais zumbis na tela. Até pela parte randômica também, às vezes você não sabe o que vai vir. Então, eu acho que tudo isso, ambiente urbano também, que os lugares são um pouco maiores, né? E eu acredito que no 3 Remake vai ser ainda maior. Eu acho que tudo isso culmina pra que o jogo seja um pouco mais, que o Nemesis tenha mais ação do que o próprio 2 Remake, que é mais focado na exploração. De acordo com os produtores, a primeira aparição do Nemesis vai ser bem chocante e bem assustadora. Vai ser digna de filme de terror. E que até mesmo a história do Nemesis vai ser aprofundada, não só dele, mas dos outros personagens também. Então, já foi falado que o Dario vai estar no jogo e vai ter uma participação maior. O próprio Brad vai ter uma participação maior. E diz que o Carlos também, ele vai estar bem mais adulto, vai ter um comportamento muito mais adulto. Porque a gente vê que no original, de vez em quando, ele tem uns comportamentos meio estranhos, assim, né? Tipo, ficar cantando a Jill e, sei lá, por exemplo, se fingindo de morto. Uma hora lá ele sai que nem um louco pra se exibir pra Jill, né? Quando você escolhe encontrar o Carlos no posto de gasolina, né? A Jill fala, não, não vai! E ele vai enfrentar os zumbis. Depois você encontra ele caindo no chão e você acha que ele tá morto e ele tá só trolando você. Então, eu acho que o Carlos vai ter um comportamento muito mais adulto, mais condizente com um guerrilheiro e tudo mais. Ele não precisa ser necessariamente um cara sério, né? Ele pode ser também, ter um lado mais rebelde e tudo mais, igual o cabelo dele e tal. Mas eu acho que vai ser mais condizente mesmo com o passado dele e com toda a carga da vida dele, né? De tudo que ele já passou na vida como um cara que, afinal de contas, já esteve preso e que a Umbrella comprou seus crimes. Inclusive, a Capcom da França também andou compartilhando uma foto nova do Carluxo. É uma artwork, já tinha sido divulgada, a artwork da Jill. E agora a gente tem a do Carlos também, o visual dele tá muito legal. É isso aí, tô bem ansiosa pra ver o Carlos nesse jogo. E a Jill, a Jill, de acordo com os produtores, ela vai ter já no começo do jogo uma informação sobre a Umbrella que a gente não tem no jogo original. E será que poderia ser uma extensão de enredo? Será que a gente vai descobrir coisas novas sobre a Umbrella? Vamos ver, né? De qualquer forma, o Pedro Oyagi, que também traduziu pra gente as informações da Famitsu, ele também fez a tradução, tem um perfil da Jill, na primeira parte da matéria, do Resident Evil 3, aqui, deixa eu abrir pra vocês, tem um perfilzinho da Jill aqui, que o Pedro traduziu pra gente e eu vou ler agora pra você. Então, vamos lá, vamos ler. Os sobreviventes do incidente da mansão tentaram arduamente acusar a Umbrella, porém, órgãos superiores dissolveram os stars e afastou todos os membros de qualquer investigação policial. Porém, eles continuaram as investigações por conta própria. Jill Valentine, em seu apartamento, sabe que está sendo vigiada dia e noite. Sabendo que ali, a influência da Umbrella é muito poderosa, ela resolve juntar todas as provas que conseguiu durante suas investigações e fugir da cidade, mas ela ainda não sabe o que a espera lá fora. E foi traduzido como provas, mas no texto está como provas e documentos. Então, talvez, a gente encontre no inventário da Jill algum documento sobre a Umbrella, que nem a gente encontra no 2 Remake, no inventário do Leon, a carta dele de admissão no RPD e da Claire, a gente encontra a carta da amiga. Seria muito legal. E, gente, aproveitando que a gente está aqui gravando esse vídeo, eu quero também passar mais duas informações para vocês. E a primeira é sobre o Resident Evil Ambassador, que é aquele programa de fidelidade, que você recebe algumas notícias de antemão, vindas dos produtores, como aconteceu, por exemplo, de que havia um jogo em desenvolvimento e que eles iam selecionar pessoas para testar. Isso veio do Resident Evil Ambassador. E se você não fez o seu cadastro ainda, faça, porque agora o Ambassador está mudando as regras, mudou no dia 1º de janeiro. Então, eles colocaram recompensas novas. Então, por exemplo, você pode participar quanto maior for o seu nível, lá no Ambassador, o seu nível de fidelidade. Você começa no Bronze, aí você sobe para o Prata, depois você sobe para o Ouro e você também pode chegar no Platina. Então, quanto maior o seu nível lá, mais chances você tem de participar de testes de jogos não anunciados ou até de discussões com a comunidade, debates com a comunidade para decidir coisas sobre a série, sobre lançamentos de jogos e tudo mais, participação em eventos. Eu não sei se isso é limitado ao Japão, mas você também pode participar até de sessões de testes em eventos. Você pode ter prioridade para sessões de testes em eventos. Então, de qualquer forma, cria lá a sua conta no Ambassador, pegue a sua carteirinha. Eu, no momento, estou no nível Prata, não consigo subir de jeito nenhum, vou continuar tentando? Vou. Inclusive, uma das formas de você subir no Ambassador, além de linkar as suas contas de redes sociais e seguir o Twitter do CapcomDev, que é um Twitter onde os produtores falam diretamente com os fãs também, você pode usar a hashtag REBHFAN, FAN de diversão, F-U-N, nas redes sociais para você também ir ganhando pontos usando essa hashtag. E para fechar esse vídeo de notícias, porque eu acho que não vale a pena gravar um vídeo só sobre isso, galera, é o seguinte, tem gente pegando uma notícia muito antiga do ano passado do negócio da série da Netflix de Resident Evil e trazendo à tona, sendo que não tem absolutamente nada novo, mas usando como desculpa que a Netflix estaria muito empolgada com a série do The Witcher e que aí eles iriam adaptar Resident Evil para uma série também. Primeiro que a própria Netflix, ela nunca confirmou essa informação de uma série de Resident Evil para a Netflix, essa informação foi dada por um site chamado Deadline.com como uma informação exclusiva no ano passado, a própria Netflix até hoje não disse absolutamente nada sobre isso, de acordo com o Deadline eles estariam procurando um showrunner que é a pessoa responsável por absolutamente tudo, é tipo um coordenador geral para fazer a produção, mas que a gente não tem nenhuma informação nova, tá gente? Então eles estão repetindo essas informações em alguns sites como se fosse coisa nova e aí a galera fica me pedindo para falar sobre isso, mas a verdade é que não tem nada novo para falar, tá gente? Então, quando tiver alguma coisa nova realmente, aí sim a gente vai falar aqui. Inclusive, a série do The Witcher é muito boa e eu recomendo que vocês assistam, mas no momento a gente não tem nem a confirmação oficial da Netflix de uma série de Resident Evil, muito menos informações novas sobre essa série de Resident Evil na Netflix, então muito cuidado com o que vocês estão lendo por aí para vocês não caírem em fake news. e nem notícia velha também, né gente? 2020 e a galera requentando notícia. Requentando. Bom, comentem aí embaixo o que vocês acharam dessa série de notícias aí para abrir 2020. Quero saber as opiniões de vocês. Se você gostou desse vídeo, por favor, se inscreva no canal, deixe o seu like porque me ajuda muito e compartilhe esse vídeo com seus amigos, inclusive sobre esse negócio aí do Netflix para eles também não caírem em fake news e eles ficarem bem informados aqui no Resident Evil Database. Não se esqueçam que para apoiar o Resident Evil Database você pode assinar o nosso padrim.com.br barra Resident Evil Database. Você pode se tornar também membro aqui do canal do YouTube clicando no botãozinho seja membro embaixo do player ou nos apoiar também pelo PicPay com doações esporádicas quando e no valor que você puder e que você quiser. está tudo na descrição e por último e não menos importante não se esqueçam que a gente tem uma caixa postal então se você quiser mandar alguma coisa aqui para o Resident Evil Database mande na nossa caixa postal e avise por qualquer uma das nossas redes sociais que você mandou para que a gente possa ir na agência buscar. Eu vou ficando por aqui um beijo para todo mundo até o próximo vídeo feliz ano novo e tchau! Tchau! Tchau!